E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukha trazendo para você o primeiro conteúdo aqui de Forza Horizon 3 depois dessa última promoção que ele teve. O pessoal pediu para me trazer esse conteúdo aqui. Vamos ver como que vai ser o feedback do Forza Horizon 3 aqui no canal para me continuar essa série de modo campanha. Antes de começar eu vou fazer uma configuração aqui de controle, bem básica mesmo. Deixa eu ver aqui. A primeira coisa que eu faço aqui é inverter o freio de mão pela embreagem. No lugar da Ana aqui eu já coloco a telemetria, que é a primeira configuração que eu faço, salvar. Tem a configuração de dificuldade aqui que eu vou desligar o freio ABS desligado, direção simulação, controle tração desligado, câmbio manual com a embreagem. E aqui na linha eu gosto de utilizar só apenas frenagem. Aqui nos danos do veículo eu gosto de deixar nenhum porque eu gosto que ele fica com tudo ali. A placa, eu não gosto quando cai o retrovisor do carro quando ele baixa. Eu gosto de deixar ele bem bonito. Só isso mesmo. Bora continuar essa primeira parte aqui de introdução. Gosto de deixar nessa câmera aqui. Esse conteúdo aqui, pra quem não sabe, gente, eu já tentei trazer o Forza Horizon 3 pro canal e não deu muito certo, tá? O pessoal não conhecia muito bem meu canal, a relevância não foi tão boa assim. Então acabei desistindo. Aí o pessoal do canal que já tá acostumado com esse conteúdo de Forza Horizon que eu tenho aqui, pediu pra me trazer o Forza Horizon 3 pra dar um suporte, principalmente pra quem tá começando no jogo. Então eu vou fazer isso aí, tá? Mas depende muito da relevância, né? Então, muito importante, já deixa o likezão aí. Manda um salve nos comentários no final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon aqui. Eu pretendo primeiro fazer o modo campanha exclusivo, apenas pro canal, tá? O pessoal que curte minhas lives, a gente poderia fazer o modo campanha em live, só que o meu computador não consegue fazer lives e gravar ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que fazer esse tipo de conteúdo aqui. Eu tô cortando algumas partes, né? Porque essa parte de introdução, nossa, a gente já viu muitos vídeos com esse tipo de conteúdo, tá? Então, eu vou adiantando pra gente ir lá na frente logo. Olha só, vai ter a galera do competitivo que vai, obviamente, querer fazer corrida online. Mas primeiro eu tenho que terminar o modo campanha, tá? Como eu não joguei tanto o Forza Horizon 3, a gente vai ter que ir descobrindo as coisas aqui. Depois que eu terminar o modo campanha, a gente cria algumas salas aí com o pessoal que comprou. Porque tem muita gente que comprou também e ainda está fazendo o modo campanha do jogo, tá? Então, é até bom que eu acostumo com o traçado, principalmente. O mais importante é acostumar com as pistas, os pontos de frenagem, onde a gente pode ignorar a linha, né? Isso é muito importante. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto desse personagem aqui, né? Pronto. Só que esse carro não é meu, né? É, agora tá na hora de desafiar um Drive-Ata. Beleza. Deve estar por aqui em algum lugar. Vamos lá. Vamos com a Centenário. Sentonagem. Ah, por aqui, gente. Meu Deus, deixa eu colocar na minha câmera aqui. Eu vou frear nos lugares nada a ver, né? Porque eu não conheço a física. Eu não conheço o traçado direito. Eu não foquei tanto no Horizon, tá? Se você ver no meu canal aí, deve ter uns três vídeos de Forza Horizon, do 3, se tiver muito. Se tiver três vídeos aí, é muito. Eu tinha apagado, eu tinha feito vídeo de tonagem, um monte de coisa, e postando, e a relevância é mais fraca do que o Fórmula 1. Aí, depois, no finalzinho, que o pessoal viu que eu fazia um conteúdo de Horizon, a galera já pediu o do 4, né? Aí eu fiz o conteúdo do 4, o pessoal disse que ia acompanhar e tal, e deu bom que fosse o Horizon 4. O Horizon 4 no canal aí é campeão. Ó, o cara deve estar por aqui, em algum lugar. Será que é? Será que é? Bora. LG Games. Ai, ai. LG Games. Ai, LG. Gente boa, hein? Tem um canal no YouTube também, o LG. Agora, vamos ver como é que o LG está aqui no Horizon. Bora, LG. Corre, corre, corre. Primeiro rival, LG. Vamos lá, vamos lá. Eita. Primeiro rival, LG Games. Coincidência. Gente boa pra caramba. Esse carro é tração nas 4, velho? Tá muito easy, hein? Tô achando os carros aqui muito mais fáceis pra andar do que no Forza Horizon 4. Ó, zerou, hein? Muito bem, bom trabalho. Vamos contratá-lo para o seu grid. LG Games. Tá contratado. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Esse aqui não tem no Horizon 4, não, né? Opa. Vamos lá. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Esse carro é tração nas 4, velho. Mantenha-se à esquerda. No Horizon 4, esse carro aqui é doido. Aqui tá... E ele anda bem aqui, né? Vamos ter que fazer configuração e tunagem. Depois que eu zerar, que nós vamos fazer as corridas online aí. Esse jogo aqui é rápido pra zerar, né? Muito grande. Pelo menos pra mim pegar um pouco de traçado, né? Acho que é agora que eu vou ganhar o carro. Eu não vou pegar o carro que todo mundo pega, né? Todo mundo pega aquele Silvia. Pelo amor de Deus. Fazer diferente. Eu não vou querer pegar esse carro aqui, porque todo mundo só pega esse carro. Eu queria pegar, né? Porque ele é bonito, é por isso que todo mundo pega. Esse aqui nem a pau. Esse aqui eu já peguei no último, tá? Então, eu vou pegar a BM, porque eu já tinha andado com esse carro aqui na primeira vez que eu trouxe esse conteúdo pro canal. Pronto, minha placa já tá pronta. Beleza? Vamos lá no nosso evento. Cara, eu tô achando a aderência aqui muito boa, velho. Na moral. Beleza, tá ali. Primeira corrida. Certo, esse aqui é o nosso primeiro evento. Corrida mista. Essa aqui é a nossa primeira corrida. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui na configuração de tonagem. Eu vou fazer um padrão aqui do FOSA Horizon 4, que eu fiquei sabendo que a teoria que a gente usa no 4 funciona no 3 também, tá? Depois eu quero trazer alguns carros, procurar uns carros tops aí. Aqui não dá pra mexer, né? Mas tá de boa. O diferencial tá bem baixinho aqui. Mesma coisa que a gente utiliza no tração traseira, né? Bora pra primeira corrida. Ó, o carrinho ali, o Audi largou bem, porque ele tá com tração nas 4, né? Esse carro aqui, ele tá com tração traseira e um classe A. Esse carro no Horizon 4, ele ia sair muito. Ele ia perder muita aderência na arrancada. Uma coisa que eu até percebi que aqui no 3, o carro tem mais aderência comparado com o 4. Interessante. Tem que gravar esses traçados aqui pra mim trazer, fazer umas lives com a galera. O pessoal vai pedir muito pra fazer umas corridas. Principalmente os viciados no FOSA Horizon 3, né? O pessoal conhece o traçado, faz modo rivais aqui, treina. Eles vão querer correr comigo, vai querer ganhar do Muka. A gente corre, tô nem aí, vamos que vamos. Mas tem que ver, né? Se der bom esse conteúdo no canal. Não sei se o FOSA Horizon 3 no meu canal é terrível. Vamos ver se vai dar bom. Cara, a aderência é muito legal, velho. Muito boa a aderência. Até que a pista não é muito grande não. Ali na frente já tá a linha de chegada. Ah, tem outra coisa. O nível de força de lateral aqui é mais baixo do que no 4. Acho que é porque o... Dá pra ver aqui que o carro tem muita aderência, né? O carro tem muita aderência. Acho que é por isso que o nível de força de lateral aqui é mais baixo. Primeira corrida. Show de bola. Isso é que é uma vitória, chefe. Vamos lá, primeiro evento aqui. Primeiro não, né, velho? Pelo amor de Deus. Segundo já. Em 400 metros, curva à direita. Caraca, velho. É muito bom. É muito bom andar com esses carros. Parece os carros do... Tipo assim, ele tá um pouquinho longe, né? Mas parece um pouco com o motor esporte. A primeira e segunda marcha o carro sai, né? Agora a terceira ele já segura um pouco mais. Ah, tem uma placa de perigo ali, não é? É. Hum. Agora. Que gráfico, hein? Ainda vivo, chefe? Excelente. Eles adoraram aquilo. Que gráfico, mano. Vou pedir para as patrulhas encontrarem mais locais. Enquanto isso, acho que vou ter uma conversa pelo telefone bem animada com a seguradora. Eu tô com estressamento de simulação também. Eu tô dando uma sacudida aqui. Tá bem... Bem tranquilo. Eu tenho que apertar o freio de mão toda vez que eu paro, senão o carro não para, velho. Porque eu tô usando a trava no gatilho aqui. Vamos entrar nesse evento agora. Ah, eu tenho um carro aqui, velho. Ah, vou com esse carro aqui, ó. Já vou testar outro. Já cheguei no jogo e já ganhei um carro. Top. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer uma pré-configuração nesse carro. Assim como a sequência de habilidades. Lembre-se, eles não querem ver apenas você ganhar. Querem ver você ganhar com estilo também. Hum... Ó, esse aqui dá pra mexer na... Na... Na cambagem. Da hora, velho. Ó, já tá com o castelar na frente. Barra. Legal, mano. Como é que é a G lateral desses carros aqui? Deixa eu ver. Olha a G lateral bem baixinha. É tipo os classe A do Forza Horizon 4, né? É isso aí mesmo, ó. Vou deixar tipo o Horizon, velho. Vamos ver o que que acontece. O Horizon 4. Deixar aqui um pouquinho alto. 40. Mas dá pra mexer em tudo aqui, ué. Deixar bem flexível aqui. A altura do carro tá 14 centímetros do solo. Ué, esse carro aqui, ele é... Ué, dá pra mexer em tudo aqui, ué. Dá pra mexer em tudo. Beleza. Aero... Ah, o aero não tem jeito. Deixa aí. Interessante. Até no motor esporte eu faço isso aqui. Diferencial não deu pra mexer também. Mas não tá ruim não, tá? A desaceleração tá aí embaixo ali. A aceleração tá aqui em cima. Beleza. Bora. Legal, legal, legal. Ó, esse aqui já é um pouquinho mais arisque, hein. V8ão estralando. É V8 ou V10? Aí, agora eu fiquei na dúvida, hein. Gostei do traçado do circuito. Os draivatars agressivo e eu nem um pouco. Ó, esse carrinho aqui é mais arisco. Esse aqui já é mais arisco, mas ele anda mais, hein. Ô, rapaz. Dá licença. Dá licença. Aí, ele vira mais também. Gostei, velho. Gostei. Tração traseira no Horizon 4. Andar desse jeito aqui é difícil. Na chuva ainda? Hum. E aqui no Horizon 3 chove pra caramba, né. Acho que esse aqui é o primeiro. Não, não. Foi o Horizon 2 sem chuva também. Aqui tem a... Tem o inverno também, só que é DLC. Eu acho que eu tenho a DLC do inverno. Tem a DLC lá que tem o... DLC não, expansão. Que tem o Hot Wheels também. Eu não fiz a expansão do Hot Wheels. Não tem nada lá. O Forza Horizon 3, cara. Eu vou falar pra você. O Mukha não deu bom. Vamos ver se vai dar bom agora, né. Eu continuo trazendo esse conteúdo aqui pra você, tá. Bora, bora terminar logo essa corrida. Ainda falta mais uma volta. Vou fazer um traçado meio esquisito. Porque, né. Mano, eu não joguei. Não joguei. Praticamente não joguei esse jogo. A única coisa que eu fiz esse jogo aqui foi umas participação no canal do Galimano. E do Mutantion Gamer. Tentei trazer dicas, tal. Só que não deu bom. Porque é um canal que não era conhecido, né. Eu acho que os canais conhecidos mesmo. O BR é o Zoy Gamer. É o Stereo. Tem mais... É... Microsoft. O Galimano deu uma parada, né. Ele deu uma parada. Ele posta vídeo assim, uma vez ou outra. Aí meu canal ficou meio que escondido, sabe. Então, eu desisti. Aí o pessoal da comunidade, o Fozbr, começou a me ajudar aí pra me trazer esse tipo de conteúdo aí. E o Horizon 4 tá bombando no canal. Tá muito bom. Vamos ver se o Horizon 3 vai dar bom também, né. E a gente continua com esse conteúdo aqui. Primeiro evento concluído. Primeiro não. Já é o terceiro já. Pelo amor de Deus. Bora ganhar uns prêmios aqui. Beleza. Agora a gente tem que ir aqui no festival. Nossa, velho. Que gráfico, hein. Eu tinha até esquecido, mano. Opa, é por aqui. Que gráfico. No Xbox One, mano. Um gráfico desse aqui é um milagre. Só que assim, né. É 30 FPS, né. É um preço. Velho, eu vou querer jogar no PC também, velho. Na moral. Nunca joguei um Horizon a 60 FPS. Só a 30. 30, 30, 30. O Horizon 1 é 30 também, né. Horizon 1 é diferente, velho. A física dele. A movimentação. É muito top. É um efeito diferente. Horizon 1, pra mim, é o jogo que tem a física melhor do que qualquer outro jogo arcade. É, pelo menos da época dele, né. Curva à esquerda. Não dá pra gente comparar com outros jogos que vieram antes. Em 400 metros, forma mais a direita. Vamos ver o que que tem aqui, né. Agora é pra comprar o carro, né. Beleza. Beleza, chegamos à nossa concessionária aqui. Cara, eu gosto muito da BM, mano. Pô, mas a manobra da Urus é violenta, hein. Mas a Urus tem arrancada. Tá bem equilibrado, né, velho. Eu gostei da Urus, mano. Mas eu vou ficar com a BM. Eu não vou colocar designer nesse carro. Eu gosto do desenho dele aqui. A pintura original dele. Eu acho muito bonita essa pintura aqui, ó. Beleza, eu vou finalizar daqui. Se a gente ver que o conteúdo deu uma relevância positiva, eu trago mais modo campanha do Forza Horizon 3 pra você. Então, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. E até o próximo vídeo.